Eu me situo entre os que, primeiro, entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá, a não ser a partir de cá. E se cá, se aqui, é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia. Quer dizer, então isso coloca a questão da minha fé, da minha crença. Que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem. E ele dizia com muita seriedade, com muita amorosidade, que isso foi sempre o que ele foi, um homem sério e um homem amoroso, indiscutivelmente. E um homem corajoso, um homem que lidou com a vida-morte, de maneira poética, inclusive. E ele dizia, olha, se a questão da fé passasse mesmo pela razão crítica, eu até que teria fé. Deus me riu, ele rindo, amoroso, e dizia, não, eu fiz tudo, mas não deu. Eu, no fundo ele diz com palavras que eu não sei repetir agora, mas ele diz, por exemplo, eu, eu não sou mais do que o meu cadáver. Quer dizer, eu sou, quando eu morro, eu sou um monte de coisas que se desfazem. E quando Darcy dizia aquilo, com uma sinceridade enorme, com uma grande lealdade, eu dizia a mim mesmo que comigo o processo foi diferente. Eu nunca precisei, e nisso talvez eu esteja pouco humilde também, mas eu nunca precisei de brigar muito comigo mesmo para me compreender na fé. E por isso mesmo, de vez em quando, eu me lembro de uma frase, de uma das primeiras afirmações num livro que eu li quando eu tinha 19 anos, de Miguel de Unamuno, o célebre filósofo amoroso também, espanhol, um livro que se chama Ideias e Crenças, em que ele começa dizendo as ideias se têm nas crenças se estão. E comigo o que vem se dando é isso mesmo, quer dizer, eu estou na minha fé, entende? Então eu nunca precisei, inclusive, de argumentações de natureza científica, e filosófica para me justificar. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido, movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, onde a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade, aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui, e eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais, e quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade, à procura de Cristo na transcendentidade.